Oh, mais um som aí dele Mano, 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 mano Giu, we want black too, né? É isso, Cailinhas Lá de Taipas, pediu qual? Eita, esse é hit, hein? Solta ela, solta ela, solta ela Mas esse é o Leo da 17 Sucesso com a mulherada Mas esse é o DJ P7 Sucesso com a mulherada Novinha da Zona Leste Já inguissei na pica Novinha da Baixada Já inguissei na pica Novinha da Zona Norte Já inguissei na pica Novinha da Zona Sul Já inguissei na pica Pega, mais uma brava, pega, pega Pega, mais uma brava, pega, pega Pega, mais uma brava, pega Se com a love ela fica louca Imagina a Corvital Se com a love ela fica louca Imagina a Orbital Vou por essas putas pra sentar aqui no meu pau Vou por essas putas pra sentar aqui no meu pau Se com a love ela fica louca Imagina a Corvital Se com a love ela fica louca Imagina a Corvital Vou por essas putas pra sentar aqui no meu pau Vou por essas putas pra sentar aqui no meu pau Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada P7, olha que é da hora Pega as piranhas Depois ele joga fora Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Pega as piranhas Depois ele joga fora Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Mas esse é o DDP7 Sucesso com a mulherada Novinha da Zona Leste Já ingui sem na pica Novinha da Baixada Já ingui sem na pica Novinha da Zona Norte Já ingui sem na pica Novinha da Zona Sul Já ingui sem na pica Pega mais uma braba, pega, pega Pega mais uma braba, pega, pega E com a love ela fica louca Imagina a Corvital Se com a love ela fica louca Imagina a Corvital Vou pôr essas putas Pra sentar aqui no meu pau Vou pôr essas putas Pra sentar aqui no meu pau Se com a love ela fica louca Imagina a Corvital Se com a love ela fica louca Imagina a Corvital Vou pôr essas putas Pra sentar aqui no meu pau Vou pôr essas putas Pra sentar aqui no meu pau Mas esse é o Léo da 17 Sucesso camulherada Sucesso camulherada